Acesse o nosso site www.mesmerism.br www.mesmerism.br Mas quando eu digo aquela ilusão, é exatamente uma ilusão que é da dor partilhada da operação da v weeds e da sua objetos. Não é fácil. Não é fácil. Quando aprendemos no caráter... Há 36 anos eu entrei na cego�ocamp E portanto na questão de ausentes Sempre arranjo de violência... Porque quandohonente, eu entendo que existe muito de nós Exige de todos Existe também a parte dos pais dos familiares. Honra-me sempre muito por estar junto deles, porque partilho também os sacrifícios que fazem para que os filhos aqui estão. Prosificando por vezes até o descanso normal, das dificuldades que têm também, poder estar com eles em casa para os acompanharem. Honra-me muito, Sr. Presidente, porque tenho alguns protocolos ao longo do país com várias autarquias. E muito melhor saber publicamente, denunciar publicamente, denunciar no sentido, desta sua vontade em poder trazer ao Karate aquilo que ele vai no centro. Infelizmente, não posso fazer o mesmo. É uma luta constante, é uma luta hércule, e o adjetivo é até desde muito difícil. O Karate se implante, embora seja uma das modalidades, no ranking nacional das 73 populações de escuteiros, nós atingimos o 5º lugar. Estamos num processo olímpico extremamente exigente. Iniciarmos, ou eu iniciei, por força, de diretrizes que queremos, emanadas da Atenção Mundial, e eles têm conversações aqui da Valenciana Nacional do nosso Comitê Olímpico com o Sr. Presidente Vicente. Para que possamos, no próximo ano, em Porto de Águia, no dia 9 de outubro, ser ou não o bagulado Olímpico. Para isso, é extremamente exigente que, da parte de vós todos, estejamos à altura deste acontecimento. Após isto, eu não quero abrigar mais, quero apenas agradecer a vossa presença, mais uma vez ao Sr. Presidente, mais uma vez ao Sr. Presidente, mais uma vez ao Sr. Presidente, que isto se traduça no objetivo para vocês, atingirem o máximo que seja possível. Muito obrigado pela vossa participação, e até mesmo. Eu já souberam algumas coisas de jacolí, algumas de jacolí, mas eu gostaria que me acompanhasse, estou dizendo ajuda-me, vou fazer entrega, alegrar, eu também não sei. Então, entregar o sexto ano, e com o sexto ano, ao José Santana, por favor, portas a ele. Aplausos 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 porque sem a ajuda dos pais, o mestre de Santana não estava aqui. Portanto, todos os esforços que eu tenho feito para chegar aos negros é por vocês. A nível individual é gratificante, mas o mais importante é o que eu tenho dito. Portanto, não ando nem de um cano-areiro e digo que é. Não é um problema de todos. Portanto, até partilharei, como acaso, a primeira vez no luto, o meu amigo João Salgados, que houve um objetivo em 2004, para irmos ao campeonato no luto da CQQ, e eu recebei o campeão em Colidinha. E ele esteve presente e foi chamando o campeão, vou tentar dar uma palma para ele. O que eu tenho que tirar todos assim? Continuarmos a treinar, sendo os amigos, não é? Isto é o mais importante, e vou ter o nome do espírito. O mestre de Santana nos deixou o espírito de família. E isso tenho sim conseguido aqui. Porque eu não vou aqui a treinar muitos pais, os seus filhos, nem os seus filhos, até às duas camisas inteiras. Portanto, o espírito de família foi implantado em Portugal, tanto do mestre de Santana nos deixou o espírito de família. para o ministro de Santana nos deixou o espírito de família. Portanto, tenho cinco minutos a realizar. E vou continuar a trabalhar com a mesma humildade, para chegar e deixar. Muito obrigado. Tchau. Tchau.